Cheguei no ponto em que novamente eu faço a união com o arco de correntes, olha lá, ó, tá vendo? Então, é aquele mesmo formato que nós já fizemos. Faz uma corrente, passa a agulha pelo arco, faz um ponto baixo, faz uma corrente e, observando a tira, aonde é o próximo ponto alto, você vai fazer ponto baixo. Aí, olha só, deixa eu abrir pra te mostrar, ó, você tá vendo que tem um espaçamento entre os dois pontos de união? Então, eu preencho com o ponto baixo e aqui nós continuamos fazendo o picô, então, você vê as três correntes e aqui agora nós vamos transformar em picô com um ponto baixíssimo. Novamente, no ponto alto eu faço um ponto baixo e mais uma vez aqui eu vou trabalhar as três correntes, vou transformar em picô com o ponto baixíssimo e vou preencher com o ponto baixo. Vamos ver aqui qual é a posição que nós alcançamos, deixa eu ver, vejam. Olha, eu ainda tenho que fazer, observem aqui comigo, eu vou tirar daqui pra facilitar, ó, eu ainda tenho que fazer mais um picô para alcançar o ponto correto. Então, vamos fazer aqui, olha só, peraí que eu tô arrumando, que é pra gente trabalhar juntas. Então, vejam, ó, uma, duas e três correntes, eu vou transformar no picô e vou prender com um ponto baixo. Até aí, tudo bem. Agora sim, faço uma corrente, passo no arco, faço um ponto baixo, faço mais uma corrente e observa aqui na fita. Aonde é meu próximo ponto alto? Trabalho outro ponto baixo. Alargo, olha lá, percebam, o intervalo está devidamente preenchido, assim como aqui, assim como aqui. Perceberam como é feito? Gente, vamos trabalhar, então, a união desta forma na parte de cima inteira. Aí, assim, quando eu chegar, olha só, quando eu chegar, deixa eu ver onde que eu vou chegar, aqui, ó. Quando eu chegar aqui, então eu já vou ter unido o lado de cá também, né? Quando eu chegar aqui, eu volto para continuar com vocês. Quando a gente chega num resultado assim, que nos agrada visualmente falando, é bastante satisfatório, né? Você fica contente. Então, o que eu observo é que realmente estes picôs trouxeram à tira uma ideia de fita que realmente representa a delicadeza que eu queria obter aqui com vocês. Aí, agora, é assim, deixa eu alargar aqui. Uma vez que vocês tenham feito toda essa costura e todo este contorno, então, você deve ter obtido algo como, vem pra cá, ó, como aqui. Tá vendo? Olha aqui as uniões, né? Vejam só. Tá vendo aqui as uniões? E os picôs estão aqui também, né? Fazendo parte da composição desta sua faixa que tem a ideia de representar uma tira, uma fita. Aí, assim, você precisa fazer o contorno desta forma, olha, esta mesmíssima forma, você vai continuar contornando aqui e aqui, que foram aqueles cordões com correntes aonde nós iniciamos a execução, na verdade. Então, deixa eu alargar mais uma vez aqui. Quando nós alcançarmos novamente, faço aqui, faço aqui, faço aqui, continuo executando. Quando eu alcançar novamente exatamente o mesmo ponto da união, veja aqui, ó, união, então, eu tenho que vir fazendo até aqui. Quando eu chegar aqui, eu paro, porque a partir deste ponto, assim como na parte de cima nós fizemos uniões, na parte de baixo eu farei também. Só que na parte de baixo eu vou precisar observar o seguinte, na parte de cima, vocês lembram que era um, dois e três quadradinhos somente. Na parte de baixo são quatro, então, eu tenho um quadrado a mais de cada lado para distribuir no mesmo tamanho. Então, nessa mesma quantidade de tira que realizou a costura na parte de cima, eu tenho que realizar na parte de baixo, porém, com dois quadradinhos a mais, um na frente e um atrás. Tudo bem? Essa é a questão agora. Então, aqui, só para eu poder te orientar inicialmente para fazer esta curva, porque você sai de uma posição e você vem para a outra. Eu estava aqui, minha agulha fazia isso, agora ela precisa fazer isto. E depois, ela volta fazendo isto. Então, eu mudo a direção. Tem um ponto baixo, eu vou fazer o picô. Então, você acompanha aí as três correntes. Vou transformar em picô com o ponto baixíssimo. E o picô é o responsável por fazer esta virada. Então, eu nem preciso me preocupar em fazer a virada com dois pontos no mesmo ponto de base. Ou, um ponto, uma corrente, mais um ponto. Eu simplesmente vou trabalhar o picô para a virada. E aí, eu continuo. Olha, ponto baixo. Tá vendo ali? Eu faço mais uma vez o picô, ó. Uma, duas e três correntes. E aí, eu vou prender a primeira, a última com ponto baixíssimo. Eu já posso vir aqui na base, ó. Venho na base, eu faço um ponto baixo. Olha lá, ó. Vejam que a virada aconteceu. Vejam que está da mesma forma, numa continuidade legal. Faço o picô. Uma, duas e três correntes. Vou transformar no picô com o ponto baixíssimo. Aqui no primeiro e no último ponto. Novamente, eu já posso fazer o ponto baixo aqui. Veja só. É possível. Então, pulando o primeiro ponto, que é onde eu estou, eu venho aqui, ó. Faço o meu ponto baixo. Deixa eu te mostrar essa virada. Vamos fazer mais um que fica melhor, ó. Um, dois e três pontos. O ponto baixíssimo prendendo o primeiro e o último, fazendo o picô. Pula um ponto de base e agora você tem que respeitar, tá? É sempre no ponto alto. Então, no ponto alto você tem ponto baixo. Na corrente você tem picô. Olha aqui o contorno feito. Olha aqui, ó. Vamos até aqui, vamos trazer um pouquinho mais pra você ver. Olha, tá vendo aqui que nós temos o contorno todo feito em picô? Não contorceu a tira, não fez ela ficar torta. Ela continua plana da forma que ela devia estar. Vamos, então, continuar fazendo os picôs e os pontos baixos até alcançar o ponto que eu já havia aqui mostrado pra vocês. Eu preciso chegar aqui. Vou executar isso aqui tudo. E aí eu volto pra falar da união da parte de baixo. Bom, agora eu preciso que você compreenda como trabalhar a união para a parte de baixo. Então, primeiro passo, você vai dobrar a sua parte de baixo, independente se você fez com 4, se você fez com 5, se você fez com 6. Você vai precisar trabalhar desta forma o intuito da distribuição dos squares. Então, da seguinte maneira. Se você tiver um número ímpar, você sempre terá um square central. Então, no meu caso, eu tenho 3 em cima, é um número ímpar. Se você tiver número par, você não tem central. Então, você vai partir da ideia de distribuir, sem se preocupar com o que agora eu estou falando, que é localizar o motivo central e alinhar com o central de baixo. Então, é o que eu fiz aqui, ó. Alinhei o central de cima com o central de baixo. Isso quer dizer que a minha tira, na mesma posição que eu fiz a união, aqui em cima, então você tá vendo aqui, Nesta mesma posição, haverá a união aqui embaixo. Ficará na mesma direção, feita da mesma forma. Ok. Uma vez que eu tenha feito esta união e esta união, que é do motivo central, eu preciso distribuir as uniões de forma que, observe, este motivo fique totalmente unido, porém, não exatamente no mesmo ponto que o de cima. O de cima está aqui, é o que você está vendo. Eu preciso que esta última parte da união, que aconteceria aqui, então, nesta virada, aconteça na metade desta virada. Tem que acontecer aqui e não aqui. Percebem? Eu divido ao meio e aproximo a metade à frente. Então, esta parte ficará unida aqui, esta parte aqui, esta aqui e aqui. Percebam que existe um certo nivelamento, eu consigo manter a ordem da união na mesma direção. Para que que eu ajo desta forma? Porque você observa que eu dobrei um motivo ao meio, perceba, ele não está inteiro. Percebeu? Eu tenho quatro. Então, o que que eu fiz? Desse lado está dobrado no meio e deste lado está dobrado no meio. Me dando, então, um motivo inteiro. Metade com metade do outro lado me dá um motivo inteiro. Que é o que tem a mais. Eu tenho um motivo a mais na frente e um motivo a mais atrás. É o que eu tenho. Só que ao invés de unir assim, inteiro de um lado, inteiro do outro, eu dobro no meio. Para que ele faça a vez do contorno, a saída da parte da frente para a parte de trás do corpo. Ele fica na lateral. Estando com este motivo já preso aqui na metade, então, eu estou dividindo ao meio, tá? Este meio com este meio é a metade dos dois lados. Está vendo esse pedacinho? Este pedacinho recebe este motivo inteiro. Então, eu vou ter que trabalhar a união de forma que eu prenda, eu prenda, eu prenda e eu prenda. Tudo isto vai ficar aqui. Vai criar uma ideia de pregas, né? Vai ficar mais unido assim, ó. Ele vai ficar desta forma na parte de cima, mais próximo. Porém, ele vai abrir embaixo. Ele vai descendo e vai abrindo. Para isso é que nós precisamos aproximar a união. Mas se você não tiver a estrutura do ímpar, então, não vai acontecer este nivelamento. Você não precisa. Ele é par. Naturalmente, você vai conseguir deixá-los na mesma direção. Aí, você não precisa se preocupar com a virada ser assim. Porque se ele for par, você dobra exatamente no meio do square. Você dobra assim. Dobrado desta forma, você só vai precisar trazer nesta parte que nós fizemos aqui com o ponto alto. Aqui, as uniões eram com o ponto alto, né? Você vai precisar diminuir. Então, trabalhe. Ponto alto, trabalhe com meio ponto. Que é para você aproximar mais o quadradinho, trazendo mais espaço para a união aqui da sua faixa. Então, vai depender muito do como você fez a parte de baixo, de quantos quadradinhos tem. Quanto mais quadradinhos tiver, a parte de baixo, e a diferença com a parte de cima for maior, mais trabalhoso vai ser essa união. Porque você precisa ir dispondo a união de forma que caiba no mesmo espaço. Tem que caber no mesmo espaço. Por isso que eu comecei pela menor parte, que é a parte de cima. Porque aqui eu já defini o espaço que eu tenho para a união, tá? Então, vamos começar a fazer a união. E vamos ver, vamos chegar até esta parte, para você observar como que a união vai ficar ao final. Trabalhando a união da mesma forma. Então, veja, uma corrente, eu vou pegar o arco que vai receber a união na parte de baixo, puxo a laçada, eu faço ponto baixo. Faço uma corrente. Volto para a tira, pulo o espaço, porque esta união faz a vez do picô deste espaço, faço ponto baixo sobre o ponto alto. Então, olha lá. Volto a trabalhar o picô. Então, uma, duas e três correntes. Vou transformar em picô. Passando a agulha no primeiro ponto, arrematando aqui com um ponto baixíssimo. Novamente, o ponto baixo sobre o ponto alto. E aí, a gente vai caminhando desta mesma forma, né? Até alcançar o momento da próxima união. Então, aqui você acompanha mais este processo, né? Ele não é tão demorado, porque a gente já meio que pegou o jeito. A gente já sabe o que acontece agora, porque já fizemos na parte de cima. Então, a coisa já está mais ágil, né? A gente já tem um raciocínio melhor. Aqui, é legal que conforme você vá fazendo, você vá alargando, como eu vou fazer agora. E aí, você estica a situação para você ver onde você está, tá vendo? A união, ele tem que acontecer aqui. Este é o ponto correto, ó. Estou até marcando aqui já com a agulha. Então, este é sinal que eu tenho um e dois picôs. Algo que você pode fazer, eu vou fazer aqui para te mostrar, é aproximar esta união. Então, para sobrar um pouquinho mais de espaço lá atrás, né? Lá no final, na verdade, desta sequência. Você, ao invés de fazer dois picôs e unir, faz um picô e já une aqui. Você ganhou um espacinho. Todo o espacinho é útil e é importante quando você tem diferenças em relação à quantidade de quadrados. Então, aqui você vai ver que eu vou fazer mais um picô e você vai aí me acompanhando, né? A gente faz aqui, ó, mais um picô. Vou fazer aqui o ponto baixo normal, como a gente já vem fazendo. Mas, agora eu vou fazer já a união. Então, eu deveria unir aqui. Aqui é que deveria acontecer, mas eu vou fazer aqui. Ou seja, eu vou engolir um espaço para sobrar um espaço aqui para frente, né? Que é para aquele square dar a virada. Como é com ponto alto, né? Eu tenho número ímpar, eu não tenho número par. Então, eu não vou fazer aquela aproximação trocando ponto alto desta união pelo meio ponto ou pelo ponto baixo aqui na faixa, né? Eu vou continuar com os mesmos pontos. Então, já lacei. Eu venho aqui nesta união. Eu vou passar a agulha. Sempre lembrando, é legal você pegar os dois pontos da corrente, né? É sempre interessante. E aí, eu vou fazer o ponto alto aqui, ó. Você vai aí acompanhando o ponto alto acontecendo. Não tem corrente. Você faz o ponto baixo. Então, você vê, deixa eu alargar, que aqui a minha união, veja só, deixa eu tirar o fio. Olha, a união está aqui, na parte de cima. Era para acontecer aqui, ó. Na direção, é esse aqui. Eu fiz um antes. Visualmente, você não tem esta diferença como um ponto crucial, tá? Você tem somente um detalhe. Para você, você que fez aí, você observa. Observa, mas dentro da execução, na composição da execução, você não observa esta diferença. Continuamos executando o picô e o ponto baixo. E olha, nós vamos fazer esta aproximação mais uma vez. Então, na próxima união, nós vamos fazer a união um espaço antes. Para ter, então, dois espaços a mais lá na frente. Com isso, eu vou amenizando aquela ideia de um espaço de união menor do que o espaço que eu realmente preciso para unir. Então, eu consigo um resultado menos marcado. Vamos colocar desta forma. Aqui, você acompanhando comigo, vou alargar. Ó, vamos ver o que está acontecendo. Ó, tá vendo? Vamos chegar aqui. Eu vou precisar trazer um pouquinho para cá, que é para você conseguir acompanhar. Vem para cá o fio. Ó, deixa eu te mostrar. Então, veja. A próxima união está acontecendo aqui. Então, é aqui que ela se dá, né? Então, eu tenho, ó, um, dois, três. Eu tenho mais três pontos picôs para serem feitos. Se eu for fazer no mesmo ponto. Mas eu não vou adiantar, eu vou fazer um antes. Então, eu vou fazer só dois picôs. Olha a situação aqui, ó. Então, aqui, ó. Um, dois e três. Transformo em picô com baixíssimo. Vou fazer o ponto baixo. Só tenho mais um picô agora. Então, vamos lá. Um, dois e três. Vou passar a agulha no ponto. Ponto baixíssimo. Transformei em picô. E ponto baixo sobre o ponto alto. Agora, eu faço a união. Então, é corrente, pego o arco, passo a laçada e ponto baixo. Corrente, venho atrás no ponto alto, você faz o ponto baixo. Vou alargar para te mostrar. Observe que a união se deu. Olha aqui, ó. Está aqui a união em cima. União embaixo está um antes. Está aqui. Eu nem cheguei aqui ainda. Dois quadradinhos eu tenho sobrando aqui na frente. E aí, gente, para amenizar, sempre lembrando, tá? Você que fez número par, principalmente, né? Se tiver uma diferença maior, utilize deste artifício, porque faz a diferença na hora de você conseguir unir. Mais squares da parte de baixo em relação a menos squares na parte de cima. Agora, se você fizer a mesma quantidade de cima a baixo, você não tem que se preocupar com isso, porque a tira, né? A faixa vai ter a mesma posição se formos comparar a parte de cima com a parte de baixo. Deixa eu te mostrar novamente. Eu vou fazendo e eu vou te mostrando. Aqui eu já acho que eu fiz mais ou menos na mesma posição. Então, ó. Está vendo aqui, ó? Eu fiz mesmo, olha. Um, dois e três picôs para a próxima união. E eu tenho três. Eu vou desfazer um, tá? Porque eu quero fazer a aproximação. Então, eu já desfiz. Eu vou deixar só dois picôs, tá? Porque eu quero aproximar. Vou fazer aqui a corrente. Vou pegar o arco, vou puxar a laçada e fazer o ponto baixo. E vou fazer corrente. Aí, no ponto alto da tira, eu faço aqui o ponto baixo. Olha. Tá aqui. Olha como eu aproximei, ó. Tá vendo? Então, a união estava se dando nesta direção. Eu fiz aqui. Eu já estou na posição diferente. Volto a trabalhar. E aí, eu chego naquele ponto que eu te falei. Lembra que a gente faz a união na metade do espaço? Fica sobrando aquele pedacinho para eu poder trabalhar o square que está a mais? Pois bem, eu estou chegando nele. Só que eu já amenizei. Por quê? Porque eu já tenho dois quadradinhos sobrando, gente. Eu trabalhei, né? Com dois espaços a menos. Então, isto faz a diferença, tá? Deixa eu aqui prender e ver qual é a situação. Porque a gente tem que posicionar, né? Ah, tá. Vamos contar aqui, ó. Deixa eu trazer mais pra cá. Vejam só. Então, eu uni aqui. Até aí, tudo bem. Eu preciso fazer a união aqui, dessa parte, que é esta parte aqui de cima também, ó. Tá vendo? É ela. Mas, tenho que mudar a posição. Então, deixa eu contar aqui, ó. Nós temos... Sai daí, fiozinho, pra não atrapalhar. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Contar de novo que eu me perdi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete picôs. Dois, eu já tenho de sobra. Então, de sete, eu tiro dois, ficam cinco. Então, eu tenho cinco picôs. Vou aproximar mais uma vez, de cinco vira quatro. Então, embaixo, eu vou ter quatro picôs somente para fazer esta união. Eu estou utilizando a aproximação. É ali que se reflete tudo. Então, vamos lá. Um, dois e três. Aqui é o baixíssimo. Vamos fazer aqui. E o ponto baixo. Mais uma vez. Um, dois e três. Aqui o baixíssimo. Na sequência, ponto baixo. Olhem aqui. Nós temos quatro. Um, dois, três e quatro. A diferença é o que nós conseguimos diminuir daqui. Então, eu já faço a união. Não tem corrente. Laço, venho aqui. Vamos localizar aonde está a corrente? Está aqui, ó. Vou passar aqui. Pegando os dois lados. Só peguei um. Ok. Puxo a laçada pra fora. Trabalho o ponto alto. Venho atrás. E eu faço o ponto baixo sobre o ponto alto da tira, da faixa. Já cheguei aqui. Olha o que acontece. Vejam se não tá acontecendo o que eu falei. Vejam se não tá acontecendo o que eu falei. Tchau. Tchau.